A Receita Federal já iniciou adesão dos contribuintes ao Programa da Autorregularização Incentivada de Tributos. O programa permite que os contribuintes admitam a existência de débitos e paguem somente o valor principal. O programa foi criado pela Lei 14.740, sancionada em novembro de 2023. O débito poderá ser quitado com 100% de desconto nas multas e juros. O contribuinte tem até o dia 1º de abril para regularizar sua dívida. Podem aderir a autorregularização tributária pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por débitos tributários, administrados pela Receita Federal do Brasil. O formulário de adesão, então tudo inicia com o formulário de adesão, ele deve ser preenchido diretamente no site da Receita Federal, através do portal ECAQ, a partir de sexta-feira, a partir de hoje. Então, a partir de hoje, já está disponível o formulário de adesão ao Programa de Autorregularização. E esses contribuintes terão até o dia 1º de abril para fazer essa adesão. Após a adesão, deverá ser feito o pagamento de 50% do tributo devido e os outros 50% podem ser parcelados até 48 vezes. O requerimento de adesão deve ser feito pelo portal do Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, na aba Legislação e Processo. O contribuinte que aderir ao programa estará isento do pagamento dos juros de mora e também estará isento do pagamento da multa de ofício em caso de procedimento de fiscalização. Lembrando que são pessoas físicas e pessoas jurídicas que optem pelo lucro real ou pelo lucro presumido, mas as pessoas jurídicas que são optantes pelo simples, elas não poderão fazer parte deste programa porque já fazem parte de um programa de tributação diferenciado. Nós recomendamos que seja pago e que aproveite esse momento porque uma vez iniciado o procedimento de fiscalização após esse período e se for feito o lançamento do tributo devido, aí serão cobrados os juros de mora e a multa de ofício pela fiscalização. Obrigado.